E aí pessoal, quer aprender a fazer esse revestimento com placas de GPS, o nosso isopor, vocês vão ver que é muito fácil de fazer, olha que bacana pessoal, vocês vão trabalhar com as placas na amarração, o bom de fazer esse sistema é que você mesmo aí consegue fazer, melhor de tudo gastando pouco tá, então depois vamos usar a tela para proteger o nosso isopor, se gostar do vídeo deixa o joinha, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho que eu vou trazer muitos projetos bacana, argamassa C3, pessoal aqui eu vou utilizar placas de 20 milímetros, esse aqui é um isopor T4, vocês vão encontrar na isobraga, processo aqui, colocou a massa, vem com a desempenadeira de dente, vamos espalhar toda essa massa, aperta para que o excesso de massa fique alto, observa aqui os dentes tem que ficar alto, isso para colar bem tá, então vamos passar em toda a placa, vamos lá pessoal, aqui primeiro passo é você tirar o nível certinho, já bati uma linha aqui, observa, está fraquinho, mas dá para enxergar ela vindo aqui ó, porque se você não fizer isso, dá para instalar, dá para instalar, mas suas placas aí lá vão ficar com um intervalo muito grande entre uma placa e outra, para que isso não aconteça, bate o nível certinho, assim suas placas vão subir alinhada, vai ficar um pedacinho na parte de baixo, esse processo aqui né, de reboco com isopor, nosso revestimento com isopor, ele não vai ficar direto no chão, vai ter um pequeno recorte na parte de baixo, como eu já bati a linha, vou encostar, olha só pessoal, encostou, vamos ver se está batendo aqui certinho, vou levantar um pouquinho, vou pressionar minha placa, está batendo certinho, pressiono minha placa, próxima placa, vai encostar, olha só, é isso que eu falei, se a gente não bate o nível, como que ia ficar, ia ficar assim já, já ia ficar com o espacinho, ia ficar torto, então o nível serve justamente para isso, para que você venha com as placas do começo até o final retinho, se você bater o nível certinho, pode ter certeza aí que vocês vão ter um excelente trabalho, só vou encostar para ficar, ah André, está sujando as placas, aqui vai trabalhar com a tela e a argamassa ainda por cima tá, então pode ficar tranquilo se acontecer, próxima placa, vamos encostar, então todas as placas aqui vai ser na amarração, a primeira fileira vai ser desse jeito, encostei aqui, vou pressionar, já ficou, está pegando a altura certinha, próxima placa, vamos colocar em pé, justamente para dar amarração, então vamos retornar aqui, se quiser pode continuar lá, mas eu vou começar aqui ó, vou encostar, vou vir com a placa, só pressionar aqui pessoal, encosta na debaixo, deixa eu só descer um pouquinho para que bata certinho, olha só, encostou na debaixo, pressiona, já ficou a próxima, a próxima já vai pegar na amarração, então esse sistema aí, a próxima já pega na amarração, pode observar, vai pegar no meio das duas, olha só, encostou a placa, quando eu falei de bater a linha primeiro, antes de começar a instalar as placas, é justamente isso, observa aqui pessoal, não fica espaço nenhum, e praticamente já fica no jeito também, aí de baixo, vou tirar só esse excesso aqui, que eu não gosto de deixar o isopor sujo, mas vai sujar quando a gente pôr a massa por cima, tá, então já ficou aqui no jeito, vou pegar a próxima, vou colocar ali, já vai dar amarração de novo, olha como é fácil pessoal, fácil e rápido, vai encostar, encostou a placa, encosta na outra, encostou, pressiona só para ela ficar, como eu falei, ainda não, ainda não, ainda não pressiona 100%, tá, a próxima aqui ela vai pegar em pé, vai ser igual a primeiro, vou encostar aqui, acompanha o outro lado ali, como é fácil, acosta a placa, pressiona, agora vamos pegar a régua, com o auxílio da régua, vou pressionar todas as placas, para que fique da mesma altura, então vamos vir aqui primeiro na parte de baixo, faz isso aqui pessoal, olha só, essas placas, ela precisa ficar 100% da mesma altura, tá, você vai aqui galera, até o final, tá, então esse é o processo, vamos colocar as demais, pessoal, curtei aqui metade, justamente para a próxima que vem em cima da amarração, tá, então para trabalhar na amarração, recortei essa placa, já recortei na altura certinha aqui, tamanho certo, vou encostar, vou pressionar um pouquinho, a próxima aqui ela já vai bater na amarração, olha só, vou pegar aqui ó, vamos encostar, encostou, já vai ficar no jeito, essa eu vou colocar em pé, a próxima eu coloco deitado, vai encostar, encostou, só pressionar aqui, depois a gente faz aquele mesmo esquema com a régua, deixa aqui da mesma altura também, tá da mesma altura, beleza, olha a próxima placa pessoal, vai encostar, é fácil e rápido aqui ó, paredão quase tudo, encostou aqui, vou colocar esse pedacinho do lado e já vou é trabalhar com a régua para deixar as placas na mesma altura, argamassa, agora vamos passar argamassa nessa parte aqui para colar a tela pessoal, é a mesma argamassa, argamassa sem três, tá, então pode deixar um excesso a mais, é para poder colar direitinho, depois a gente pressiona a desempenadeira em cima da tela, a massa vem para cima da tela, agora vamos entrar com a tela, pessoal, essa tela aqui vocês encontram no Mercado Livre, casa de material de construção também vende, procedimento aqui ó, vou só medir a altura certinho, tá, para depois a gente desenrolar, vou encostar, vou ver se é isso mesmo, beleza, aqui bateu, vamos encostar pessoal, encostou aqui ó, passa a mão desse lado, só que observe aí que não está zerado, tem que ficar assim ó, nesse padrão, então vamos colar, na verdade a tela ela está cortada errado, observa aqui, então se a sua estiver assim, deixa passando um pouquinho, passa a mão para ela ficar ó, depois a gente recorta, porque ela está torta ali, então vai dar ruim na hora da gente esticar, feito isso, vamos fazer isso aqui ó, só desenrolar a tela por cima, olha como é fácil pessoal, fácil e rápido, chegou aqui, eu já estou com a tesoura, vem com a tesoura, olha só, vou deixar aqui, no limite certinho, então para isso eu vou vir com a tesoura, agora vamos pegar a desempenadeira, agora é o processo para esticar aqui ó, olha só galera, olha isso, quando você vem com a desempenadeira por cima, já fica em cima da tela, todo o excesso que voltar aqui, a gente vai colocar no balde de novo, então o desperdício de massa aqui é zero, aqui depois eu recorto, observa aqui ó, como estava torta a parte de baixo, eu preferi passar um pouco, para não ter erro, olha isso galera, então eu posso ir daqui para lá ó, já cola pessoal, olha o tanto de massa que retorna, então isso aqui eu volto para o balde, vamos colar a parte de cima, então daqui para frente, vamos repetir o mesmo procedimento, que fizemos aqui embaixo, vamos fazer aqui em cima, como eu falei, encosta a tela aqui, ela tem que ficar um pouquinho, em cima da outra tá, vou deixar aqui já no limite, se estiver batendo certinho, eu deixo no limite, a princípio está batendo certinho, porque eu já recortei embaixo, está no limite certinho, desça a tela, vou levantar um pouquinho, que ela passou demais, então ela tem que ficar de acordo, que ela consiga ficar aqui ó, em cima da outra tela pessoal, ela está em cima da outra tela, dá para não trincar, se você não fizer assim, pode acontecer de trincar a sua parede, para que não aconteça, é bom você seguir o passo a passo direitinho, agora é só desenrolar galera, olha só, desenrola, ela já vai ficar no jeito, aqui é fácil demais, então eu comprei o tamanho certinho para essa parede, lá em cima vai pegar um pedaço, chegou aqui, vamos pegar a tesoura, e vamos recortar, recortou aqui pessoal, vamos seguir aquele mesmo processo, pega a desempenadeira, vou pegar aqui para vocês verem, não tem segredo, está gostando do vídeo, já peço o like de vocês, que é muito importante, para fortalecer o canal, se ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de você se inscrever, olha esse acabamento galera, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, agora eu vou usar, elastement smash finish color, essa tinta é a base de água, ela é anti-mofo, evita fissura, diminui a sujidade, é impermeabilizante, vocês encontram no escutoveio.com, utilizando meu cupom de desconto, tem 5% de desconto no final da compra, vou deixar o link na descrição, vou adicionar 10 gotinhas de corante preto, para deixar cinza pessoal, vamos para a segunda demão pessoal, a primeira demão já está no jeito, agora a segunda demão, só para deixar bacana, que não tem segredo para pintar, essa tinta como vocês viram, a gente pegou, colocou um pouquinho de corante preto, para deixar nessa tonalidade, e vamos ver o resultado final, e olha só pessoal, olha que top que ficou a nossa parede, e assim, como vocês puderam observar, muito fácil de fazer, olha esse resultado pessoal, se gostar do vídeo, eu vou pedir para deixar o like, se ainda não for inscrito no canal, já se inscrever, ativar o sininho, sempre que eu trazer esses projetos, bacana, vocês já vão receber a notificação aí, automaticamente, e é isso aí pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.